Vamos abrir nossas bíblias, vamos neste momento refletir sobre a vontade eterna de Deus para todos nós. Vamos inicialmente abrir a escritura no Evangelho de João, capítulo 16, do versículo 1 ao versículo 24. Geralmente não se faz uma leitura tão longa, né? Numa pregação, mas como as escrituras são a base de todo o discurso desta igreja, vamos ler. Eu sei que embora foram propostos aqui 24 versículos, e por isso vai exigir dos irmãos certa atenção, para que você acompanhe a leitura toda. Não se permita que o seu pensamento se distraia, para você não perder o sentido da verdade, que nós vamos extrair a partir deste texto aqui. Diz assim no versículo 1º de João, capítulo 16. Tenho-vos dito estas coisas, para que não vos escandalizeis. Eles vos expulsarão das sinagogas, mas vem a hora em que todo o que vos matar, julgará com isso tributar culto a Deus. Isso farão porque não conhecem o Pai, nem a mim. Ora, estas coisas vos tenho dito, para que quando chegar a hora, vos recordeis de que eu vou-las disse. Não vou-las disse desde o princípio, porque eu estava convosco, mas agora vou para junto daquele que me enviou. E nenhum de vós me pergunta para onde vais? Pelo contrário, porque eu vos tenho dito estas coisas, a tristeza encheu o vosso coração. Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se não for, se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vou-lo enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creio em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Tenho ainda muito o que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou-lo há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu, por isso é que vos disse, que há de receber do que é meu, e vou-lo há de anunciar. Um pouco e não me vereis mais, outra vez um pouco e ver-me-eis. Então alguns dos seus discípulos disseram aos outros, que venha a ser isto o que nos diz um pouco e não mais me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis. Vou para o Pai? Diziam, pois, que venha a ser este um pouco. Não compreendemos o que quer dizer. Percebendo Jesus que desejava interrogá-lo, perguntou-lhes, indagais entre vós a respeito disso que vos disse um pouco, e não me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis. Em verdade, em verdade, eu vos digo, que chorareis e lamentareis, e o mundo se alegrará. Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. A mulher, quando está para dar a luz, tem tristeza, porque a sua hora é chegada. Mas depois de nascido o menino, já não se lembra da aflição, pelo prazer que tem de ter nascido ao mundo um homem. Assim também agora, vós tendes tristeza, mas outra vez vos verei. O vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém, poderá tirar. Naquele dia, nada me perguntareis. Em verdade, em verdade, vos digo, se pedirdes alguma coisa ao Pai, ele vou-la concederá em meu nome. Até agora, nada tem despedido em meu nome. Pedir e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Agora, repita comigo assim, versículo 21, eu falo, a igreja repete. A mulher, quando ela está para dar a luz, tem tristeza, porque a sua hora é chegada. Mas depois de nascido o menino, já não se lembra da aflição, pelo prazer que tem de ter nascido ao mundo um homem. De ter nascido ao mundo um homem. Diga assim, de ter nascido ao mundo um homem. Que maravilha, queridos. João 16 faz parte de um conjunto de capítulos, dentro do evangelho de João, de um bloco. Capítulo 14, 15, 16 e 17. Constitui-se um bloco em que Jesus faz um longo discurso, momentos antes da sua morte. Embora o Senhor tenha instruído seus discípulos por muito tempo, durante os três anos e meio de ministério, mas essas palavras ditas aqui, nesses quatro capítulos, que é capítulo 14, 15, 16 e 17 de João, esse bloco do qual faz parte o capítulo que nós acabamos de ler, são palavras que outrora não foram ditas nesta profundidade. Inclusive, são palavras que só se encontram no evangelho de João. Não são palavras que se encontram nem em Mateus, nem em Marcos, nem em Lucas. E a razão disso é porque cada um dos evangelhos, eles falam de Cristo ou acerca da obra de Cristo em alguma perspectiva em especial. No caso do evangelho de João, é um evangelho orgânico. O ministério de João é o ministério de demonstrar como que Deus, por meio do homem Jesus, nesta humanidade perfeita, sem pecado, como que este homem, ele passa por um processo excesso de morte e ressurreição por meio do Espírito de Cristo nele para então tornar-se o Espírito de Jesus Cristo para nós. antes de realizarmos os anos de que Jesus depois ou o Espírito de Cristo e o Espírito de Jesus Cristo o Pedro antes de que Jesus o Espírito de Jesus Obrigado.